Jotas de Ames, áudio e vídeo Nossa relação agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é balançada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou a porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou a porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Viva essa outra Não menti, você acreditou no que você criou sobre mim Agora tô aqui, tô com um segundo Sofri de abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis sempre salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é balançada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou a porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou a porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca E dessa hunting Cê tá pensando que eu não julgo indica, eu sou a porra Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou a porra Assim ó Conforme é que eu sou louca Pela sua safadeza Mas você me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas quando eu te vejo Eu zero tudo E você foi só a cama Um amor de momento Era pra ser só franja Mas acabei me envolvendo Eu vissei Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vissei Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda É a mão da querer O que é que eu sou louca Pela sua safadeza Mas quando eu te vejo Eu zero tudo E você foi só a cama Um amor de momento Era pra ser só franja Mas acabei me envolvendo Eu vissei Que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Eu vissei Que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda, bebê E o que é que eu faço agora? J. James, áudio e vídeo Um erro cometido é mais que uma vez, é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma ponta na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente E aí? A culpa é sempre de uma espinga, de uma briga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas a cena é sua Você sempre é um sentimento que nem tem Sempre é como nunca A culpa é sempre de uma espinga, de uma espinga Que te arrasta pra rua, mas a cena é sua Você sempre é um sentimento que nem tem 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 É só terminar, antes de ter aí É só terminar, que eu deixava assim E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma ponta na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado E consciente, viu? A culpa é sempre de uma espinga, de uma briga de uma briga de uma amiga Mas a cena é sua, você sempre desiste Mente que nem sente, sempre erra como nunca É só terminar, antes de trair É só terminar, bebê E eu deixava sem ir E sem ela pra rocha, manda feia E na parte da pacha é o bebê E sem ela pra rocha, manda feia